Que o sistema de oradores continua aberto para aqueles que desejam fazer as inscrições ainda dos breves comunicados. Há o passo também que gostaria de franquear a palavra ao plenário àqueles que queiram se inscrever. Deputado Antônio de Paulo, a V. Exª tem a palavra. Senhor Presidente, eu quero aproveitar a presença do nosso eterno Presidente da Frente Parlamentar Evangelica, pastor e deputado federal por cinco mandatos Silas Câmara, seis mandatos Silas Câmara, para chamar a atenção do Brasil. Eu estou com o livro sagrado para os cristãos, a Bíblia, em minhas mãos. Mateus 16, 18 diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, disse Jesus, e sobre esta pedra, apontando para ele, a pedra, a rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos vivendo em um momento de polarização política, desde a eleição do presidente Bolsonaro. E um erro está acontecendo neste debate da polarização política. Alguém entendeu que a igreja tem partido. Não, senhores, a igreja não tem partido. A igreja não tem ideologia. A igreja não é bolsonarista. E também não é lulista. A igreja, ela não é partidária. A igreja tem dono. E o dono da igreja é o Senhor Jesus. E qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Esta é a missão da igreja. E por que eu estou dizendo isto? Porque cria-se a ideia, cria-se a ilusão de que a igreja tem uma corrente política definida. Não. A igreja ora por todas as autoridades. Todas as autoridades, independente de qualquer partido, que acende ao poder do Estado ou da nação, a igreja ora. Por quê? Porque o nosso compromisso é de abençoar. Portanto, senhor presidente e senhores deputados, aqueles que querem se assenhorar da igreja, não façam isso. Vocês não vão conseguir. Porque ela já tem um dono e se curvará diante desse seu único dono. O membro da igreja, os membros, os pastores, de forma individual, podem sim manifestar as suas preferências ideológicas. Mas a igreja não. Portanto, que ninguém arvore para si a igreja. Que ninguém arvore para si o voto da igreja. Mas saiba, só mais um minuto, senhor presidente. Saiba de que a postura da igreja sempre será uma postura de intercessão pelas autoridades. Vamos votar enquanto cidadão, enquanto membros da igreja? Claro que vamos votar. Claro que vamos às urnas. E lá, cada membro da igreja, que é um cidadão brasileiro, manifestará as suas preferências. O que não pode acontecer, o que não pode acontecer, é alguém achar que a igreja tem preferência para A, para B ou para C. A igreja anda na verdade, caminha na verdade, vai ficar na verdade. E quem estiver com a verdade, terá o apoio da igreja. Mas não da instituição, da membresia, enquanto cidadão que cada um é deste território nacional. Muito obrigado, senhor presidente.